Bom dia, pessoal! Seja bem-vindo ao meu canal. Olha, pessoal, hoje eu vou fazer um lanche bauro. Eu vou usar esse pão francês. Bora lá cortar ele, tá? Vou cortar o pão francês ao meio. Eu posso fazer com futeado, mas eu vou fazer com francês, gente, tá? Ó, o dinheiro aqui ao meio. Agora eu vou passar manteiga, porque eu não tenho margarina, certo? Eu vou passar margarina, mas eu vou passar manteiga. Passar manteiga aqui, gente, olha. Aqui, tá? E eu vou passar margarina aqui, gente, olha aqui. Isso aqui é margarina, eu não tenho manteiga. Bora lá com essa margarina, tá? Olha, já passei, tá vendo? Agora, eu vou pôr... Eu não tenho presunto, eu vou pôr... É... Vou pôr um mortandela, gente. Cortar ela no meio. Uma... Duas, tá? Então, agora eu vou pôr queijo, gente, olha aqui. Vou cortar o queijo fatiado e vou pôr queijo. Um... Ó, um queijo... Um pedaço... Dois pedaço de queijo, gente, olha aqui, tá? Pra um vai ficar bem recheado. Agora, gente, eu vou pôr tomate, porque eu tô fazendo um valdo. Então, eu vou pôr tomate, gente. Um... Cortando as nossas fatias. Um... Dois... Três, gente. Olha aqui. Agora eu vou fechar o meu bauru e vou levar ao grilo, tá? Pra aquecido. Já eu mostro pra vocês como que vai ficar o meu bauru. Olha, pessoal, meu bauru já tá prontinho, tá? Tá vendo aqui? Olha como que ele ficou sequinho. Maravilhoso, gente. Fiz um cafezinho para mim, tá? Eu vou comer o meu bauru agora pra provar pra vocês como ficou o meu bauru. Olha, pessoal, meu lanche bauru já está pronto. Vou provar pra vocês como ele ficou, tá? Esse é o tomate. E coloquei mortandela, um tinho de presunto. E queijo, gente. Olha, bora lá provar. Hum, hum. Muito bom. Ficou bom ver. Bom ver. Gente, espero que vocês gostaram do meu lanche amanhã, café da manhã. Valdum. Divulga, inscreve no meu canal. Deixa o joinha. Gente, e compartilhe. Sempre gostarei com alguma coisa mais pra vocês. Fazer pro seu café da manhã é uma coisa prática, coisa simples. Tem um serviço, tem um serviço pra comer bem. Ou então, faça um lanche bem rápido. Ó, saudável. Esse é o bauru. Gente, tchau, tchau. Até a próxima, gente. Fica com Deus. Um abraço a todos, gente. Inscreve no meu canal, gente. Tchau, tchau.